Fala povo, muito bem-vindos ao canal do Bora SEU. Bora News com vocês hoje. Muito bem, hoje temos novidade 2022, hoje... 7.6. Hoje big well 7.6 pra vocês, estamos aqui com o que, Ana? Estamos com o antes ou depois dela, essa aqui é a atual e a gente vai mostrar os detalhes da 7.6 atual. Bike 2022 pra vocês, exclusividade aqui na Bike Norte. Agradecer a galera da Bike Norte que a gente tá aqui graças a eles, né? Que eles têm a bicicleta pra apresentar e a gente vai apresentar elas pra vocês graças a Bike Norte. Então, Bike Norte, joinha pra vocês também. E dá um like aí, comenta, vê nos comentários aí se tiver alguma dúvida, pergunta. E se inscreve no canal, não esquece de se inscrever no canal, senta o dedo aí na inscrição e bora pra vinheta. Rola a vinheta, bora. Rola a vinheta, bora. Rola a vinheta, bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aqui é um quick review, se fosse um review mesmo a gente teria que pegar a bike, dar umas voltas e tal. Então é um quick review, a gente vai dar as impressões pra vocês e o que mudou da 2021 pra 2022, tá? Essa bike aqui é uma 7.6 edição especial, ela é um pouco melhor configurada do que essa daqui, tá? Não sei se a Audi vai, pretende lançar essa daqui em edição especial, como essa, mas a gente colocou um aqui do lado da outra justamente pra mostrar o que mudou na 2022, que é a caixa de direção, a angulação que vem com a angulação móvel, né? É uma angulação de 71 graus. De 71 passou pra 68 graus a angulação da caixa de direção. Daí pelo vídeo, vocês vão perceber bem perceptível que aqui, a frente dela, a parte de baixo aqui tá mais aberta. Exato. O que quer dizer isso? Eles inclinaram aqui a caixa de direção, pra que ela ficasse com um ângulo menor e desse uma melhor pilotagem descidas e... É, é exatamente isso que eu ia falar. O que é que isso melhora na bike, Luiz? Melhora exatamente na agressividade dela, ou seja, ela fica mais agressiva e estável. Numa descida, por exemplo, você vai ter um controle maior nessa angulação do que nessa. Essa é a grande alteração da 7.6 2021 para 2022, tá? Aí eu, curioso, né? A gente foi ver se mudou aqui, deve ter mudado mais alguma outra coisa. Então, essa configuração aqui de geometria também alterou a altura do movimento central e o triângulo traseiro. Exatamente. Foram alterados. Aqui o movimento central, a gente pegou a triângulo, a gente fez a medida. A antiga, ela estava com 27 centímetros de altura do movimento central para o solo. Essa nova aqui está com 28, o que facilita a transposição de obstáculo aí e pedalar por cima de pedra, rock garden, alguma coisa desse tipo. E o triângulo traseiro. Essa parte aqui do triângulo traseiro, a nova teve um encurtamento aqui também. A gente tirou as medidas aqui, teve esse encurtamento e esse encurtamento do triângulo traseiro faz com que a bike fique mais rápida. Tanto é que, para vocês terem uma ideia, a Speed, ela tem a traseira mais curtinha para deixar a bike mais rápida, a bike fica um pouco mais compacta. Exato. Então, a bike está com a população mais agressiva e com o jogo de, vamos falar assim, a traseira dela mais rápida. Ou seja, é uma bike um pouco mais preparada para o mountain bike, para a proporção dela, para que ela nascer. Então, vamos fazer, vamos dar as impressões nossas daqui, do que achamos. Então, aparentemente aqui, top em hoje. Aparentemente aqui, o like está garantido. Só faltava um teste aí valendo. Então, o teste valendo e pôndo aí, pôndo ela própria. Vamos falar das impressões, bora. Bom, vamos começar aqui com os componentes da bike, né? A bike 2022 vem com os freios TL das SRAM, da própria SRAM. Esse aqui é o, como se diz, é o do grupo GX, né, Leandro? Sim. Parelo é o grupo GX, acompanha o grupo GX. Acompanha o grupo GX. Pé de vela GX, lunar, né? Ela é toda GX, né, inclusive... K7 GX. K7. 520, né? Cubos. O GX aqui também, o câmbio. Corrente, ela é toda fechada GX, né? Isso aí. E freios, passador. Temos também a nova Monitur. Essa Monitur, o machete ficou lindona, gente. Olha isso. E como a Audi tem aqueles componentes Alex Rims, de roda, pneus Booster Pro da Kenda. Esse pneu é bem legal porque a camada dele é tanto rolante quanto gripante. Então, tem um pneu bem legal esse Booster Pro, tá? Então, é, os cravos baixos aqui no meio e os cravos altos laterais aqui, os cravos dão uma segurada e uma rolagem legal. Os cubos. Os cubos também seguem os rãs, né? Seguem o grupo dos freios. Dos freios e do jogo e a pintura ficou, aquela pintura Audi que o Leandro conhece bem, né? É, inclusive a Min Speed, a Estímula, são essas cores, mas com outro grafismo aqui, com as cores em outros locais. Mas é bem parecido. É, a Audi decidiu colocar a cor propriamente dita apenas no triângulo aqui, né? Então, é, só a parte de baixo do triângulo, vai pintar, do resto, receber um preto básico aí. Um detalhezinho da bandeirinha da Itália aqui, bacana. Aqui é uma tripla camada de alumínio, provavelmente, né? Então, o detalhe mais importante, fala. Canotes, mesa, guidão, TW. Celinho e velo. TM, né? E TM. E o mais importante é, vamos falar agora pra vocês, o que mudou de um pra outro. E aí, o que você achou? Eu, sinceramente, gostei bastante da angulação dela. Gostei também que o triângulo trazendo diminuiu. Então, deixa a bike mais agressiva na frente e mais rápido atrás, né? Além de ter componentes sem discussão. Eu ia falar dos componentes, que a gente sempre reclamava que as bikes entram, aquela mistura para fazer uma salada mista, ela não é. Ela é fechada, é SRAM e é SRAM GX. Ah, detalhe. O cockpit dela inteiro é de TM, tá, gente? ITM, que é italiano. Exato. É, a gente quer ver a informação aqui, é uma fábrica italiana, então... Ela tá pesando os 12 e 200 gramas, tá? Uma bike alumínio pesando 12 e 200. Tá bom agora. Muito bom. Muito bom. É, pneus também aprovados, tudo aprovados. A gente já testou esse pneu, então é o que dá uma... Tanto uma gripagem, quanto uma rolagem legal, tá? Se você quiser uma agressividade ainda maior, né? A gente coloca um pneu mais gripante na frente, né? Porque esse pneu... O pneu... Booster, né? É o Booster Pro, Booster Pro. Booster Pro, que é um pouco mais volante do que gripante, né? Sim, mais... Quer uma agressividade a mais, quer soltar o freio de vez, coloca o pneu mais gripante na frente e toque, tá? Um detalhe que o Leandro observou bem aqui, é que aqui merecia um... Como é o nome mesmo? Esqueci, fugiu o nome, gente. É o... O fecho do selinho aqui. Fecho do selinho. Sem ser o... Sem ser esse de blocagem aqui. Aquele que o parofusinho, que é pra ninguém mexer na tua configuração, deixar ali... Deixa a configuração um pouco mais fechada, né? E essa bicicleta em si tá com a mesa positiva, mas nada que não possa ser trocado por uma mesa negativa. Então é a bucha mais do cliente e no fit, né? Eu acho que se inverter ela aqui dá... É, eu acho que é a mesma mesa invertida. Então, dá pra inverter. Essa mesa aqui dá pra inverter. Mais algum detalhe que você achou? Tem, as rodas. As rodas você já testou que vem... É a mesma que vem na atatura? Não sei. Mas elas... As tubeless ready. Tubeless ready. Elas já vêm preparadas pro tubeless, então é só tirar essa câmera de arco, pôr o bico e... Pôr o bico. Isso aí. Então, uma bike aí que... Aqui na Bike Norte ela está custando quanto? Fala pra nós aí, ó. Já vem aqui. Vamos ver. Diretamente. Diretamente. Essa aqui é enorme. Essa aqui é enorme. Essa aqui sim. Essa aqui sim. Essa aí? 7.2. 7.6 de 2022. Essa aqui. Então, aqui na Bike Norte você encontra a bike, tá gente? Se você tiver interesse, se é de São Paulo, vem na Bike Norte, que a bike está aqui. 7.6. 13.450. Fala com o Marcos que ele dá um brinco pra você, tá? Então, só é vir aqui e falar com o Marcos. Vai ter brinco pra você. Diz que assistiu o vídeo no Bora Pedalar. E ele vai garantir um brinco pra você. Esse totalmente facilitado preço. 10 vezes. 10 vezes, olha aí. E se quiser pegar agora, nessa época do Black Friday, você ganha uma camiseta da loja aí também. Olha aí. Vai ganhar um brinde do Bora Pedalar. Além do brinde do Bora Pedalar, ele ainda vai no Black Friday dar uma camisa da loja. Vai que não. Tem uma camisa bem bonita que eu vi ali. Ela tá lá. Então, 13.450 em 10 vezes. Sai com seguro também de um ano. Ah. Seguro de um ano. Garantido com a vitalícia. Esse aí é enorme bom, né? Eles têm agora cinco anos de... Ah, vamos saber. Cinco anos de garantia no quadro. Seguro. Já sai daqui de uma bike. Faz o cadastro no site. Tem o seguro da hoje contra furto e roubo para o mercado. Isso aí. Então, galera. Super aprovado. Algum mais detalhe mais ano. Que você quer falar. Tudo desread. Grupo fechado. Componentes ok. Só faltou um girinho. Só faltou um girinho. Fica para a próxima. Como é um quick review, tá feito o quick review. Bom, povo. É isso. Espero que tenham gostado. Como eu falei, quick review. A gente não consegue dar uma voltinha na bike. Mas apresenta para vocês a bike. Agradecer mais uma vez a Bike Norte por ter a disponibilidade. E agradecer a Odi, que fez o contato com a Bike Norte. É isso aí. Fez o contato com a Bike Norte. E a Bike Norte disponibilizou a bike para a gente fazer esse quick review. E ver de perto quais são as diferenças. A gente pôde medir, pôde tocar nela. Ver qual que é o antes e o depois. Como é que ficou para passar realmente se teve alteração ou não. E lembrar. Se você é de São Paulo, quer uma Odi. Vem na Bike Norte porque eles tem, tá? O que vocês estão vendo aqui, tudo é Odi. Então, bicicleta na sua. E não esquece. Fala com o Marco. Disse que viu o vídeo no Bora Pedalar aqui. E pede o brinde. Ele vai agradecer o brinde. Quer de ir embora, Leandro. Quer de ir? Bora. Bora, João. É isso. Agradecer. Mais uma vez, se inscreve no canal. Dá aquele joinha. Se tiver alguma dúvida. Ah, Luiz, eu quero o contato da Bike Norte. Tá aqui na legenda. O contato deles, Instagram, tudo. Para vocês terem a facilidade de acesso, tá? Então, compartilha o vídeo. Assista os outros vídeos do canal. Também tem bastante vídeo legal aí que a gente já fez. E é isso. É isso aí. Tchau, povo. Quer de ir embora? Bora. Tchau, povo. 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 Legenda Adriana Zanotto